Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um recurso do Instagram que muitos conhecem, mas nem sempre utilizam. Os destaques são o único meio de salvar seus stories por mais de 24 horas, sendo um recurso bem prático que ajuda nas estratégias de conteúdo, branding e até de vendas. Eles aparecem logo no início do seu perfil, abaixo da descrição, a famosa Bill. Pensando em objetivos de negócio com marketing digital, uma empresa pode criar destaques específicos para suas histórias dentro de um tema. Por exemplo, destaques com os endereços da empresa, seus contatos, com catálogo de produtos, com depoimentos e imagens de clientes, com perguntas frequentes, com imagens de bastidores, destaques específicos de eventos, unindo as publicações de um mesmo tema e por aí vai. Você cria os destaques no próprio perfil, inserindo um nome e uma imagem de capa para cada um. Quando publicar seus stories ou vê-los no seu histórico, eles ficam guardados por até um ano. A opção de acrescentá-lo a um destaque aparece logo abaixo, ao lado das demais opções. Existe um limite de histórias que podem ser adicionadas dentro de um destaque e, se for o caso, cria uma segunda versão do mesmo tema. As hashtags e outras marcações nos stories continuam funcionais quando estão nos destaques. Enfim, trouxe aqui as principais dicas para quem quer começar a utilizar esse recurso exclusivo do Instagram. Vou deixar alguns materiais de referência aqui na descrição. Se tiver dúvidas, comente. Se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!